Normal, normal, normal. Caralho, parecia tanto camarão, camarão, camarão. Você tem que comprar a espécie certa do camarão pra ser Big Giant Motherfucker. Pô, eu queria comprar um camarão elefante, velho. Camarão. Não, eu achei o camarão vermelho. Alguém deve manjar, mas tem o camarão vermelho. Então, mas esse era vermelho, porque ele soltou uma tinta laranja pra caralho. Tinta? Era um camarão ou um polvo? É, ficou, ficou... Então, mas agora que eu fiquei meio... Fiquei meio... Né? Será? Você limpou ou tava limpo já? Esse camarão. Já veio limpo, mas deu uma lavadinha. Ele veio limpo, mas veio com o rabo. Mas você não gosta do rabo? Puta, eu não sou muito chegando a comer o rabo, não. Eu adoro comer um rabo, mano. Mas aí, quando a gente for pra gringa ano que vem, que a gente vai dar um regi pro States, eu vou te levar no Bubagamp, mano. Puta que pariu, é muito bom, Drizze. Caralho, velho. Nossa, eu vou contar várias histórias pra você lá, mano. Aí eu levei... Tô guardando faz anos as histórias pra contar. É, porra, até guardar... Aí eu levei o rato do Bubagamp e aí ele alérgico a camarão. Aí ele comeu, moleque. Ele parece... Você sabe aquele peixe que ínfla assim, faz... O baiacu. O baiacu. O rato pareceu um baiacu, mano. Do nada, mano. Ele começou a ficar vermelho e inchado assim. Aí o rato, você tá vendo? Não, é normal. A voz dele tá... É normal. Isso acontece direto quando eu como camarão. Por que você ainda come camarão? Porque eu gosto. Aí ele... Ô, tá começando a ficar difícil respirar. Ele sabe que ele tem alergia e ele comeu? Ele sabe que ele tem alergia e ele comeu. Ele avisou antes que ele comeu. Não, você tá maluco, mano. Em outro país ainda, velho. Mas a gente você morre, mano. É um rato, pô. Você esperava o quê? O que você vai fazer, velho? Como que não tá com a casa morta? Aí ele... Não, é normal. Aí, beleza. Passou um tempo, ele quieta. Eu e a Cherry trocando ideia. Normal, tal. Não, tá normal. Tá normal. Aí, mano. Aí tem um barco e ele... Ô, pessoal. Tá começando a ficar difícil pra respirar. Aí, mano. A gente pegou o carro. Saiu um milhão, velho. Fomos numa farmácia comprar antialérgico pra ele. Pois é, ele ia ter dado uma maroteadinha. Nossa, mas eu mandei a senhora câmera. Ah, mas o cara me ignorou. Tem outros aqui. Algum deles vai ver que eu sei. Eu conheço vocês. O cara olhou pra cima. Estão todos preocupadíssimos. Mas ninguém... Ah, acharam a minha câmera. Ah, né? Dresel, fui descoberto. Nem fudendo que os caras pegavam todas as minhas gâmeras, velho. Claro, eu não tenho nenhum spot na garagem, mano. Pra ver aqui. O cara deixava todos os spots da garagem cegos aqui na casa. Eu não sei se eles têm termite não. Não estou ali ainda. Ah, nossa. Eu tinha esquecido desse boneco, velho. E por que esse boneco não faz barulho não, né, mano? Maverick? Não. Tipo assim, eu estou muito fudido. Eles estão abrindo com o Maverick aqui, mas eles não conseguem entrar por aqui não. Eles aqui vêm por aí. Ah! Ah, que coceiro na bigoda, velho. Maverick, calma. Aí, você não sabe desenhar piroca não, mano. Entraram, hein? Gente, tem cara aqui dentro, tem cara aqui dentro. Tem cara aqui dentro já, entra pela academia. Que isso, eu olhei pro lado e o cara passou, velho. Nossa, que timing, mano. Eu olhei pra Frost e o Glass passou, velho. Caralho, o Glass tá muito puto. Foi um timing muito bom, mano. Pra mim. Nossa, quase. Olha o Nick de pauzinho já dando efeito aí. Deu tudo errado, mas deu tudo certo. Oh, como eu amo esse mapa. Odrezinho, vamos tryhardar? Vamos combinar o do lindo aqui? Vamos combinar o do lindo. Eu vou de uma Cagnia e você vai de Black. Beleza. Não, mentira. Eu vou de... Ah, mas a merda é que alguém precisa estourar o choque, hein, mano. A Twitch, hein, ó. E tem Twitch e Thatcher, mano. Pelo amor de Deus. Mas não vai ser embaixo, não. Se for embaixo, guarda o drone Twitch. Pelo amor de Deus. Eu que nem comecei de ato no rap. Rap box, rap box. Joga uma partida só com personagens aleatórios, sem escolher. Pô, isso é maneiro, né, mano? Hum, é um challenge legal mesmo. Imagina, Kesto. É uma boa, uma boa. É. É embaixo dele, só pro que você falou, hein. É um ziqueiro do caralho. Entendeu? É. Não, é academia. É, na garagem. Ah, dois andares, velho. Legal atacar assim. Mas eu queria estar de Ashe. Dez segundos pra inserção. Cinco segundos. Já que eu tava todo na estratégia aqui, pensando como entrar por baixo, agora eu já... Ativando o drone de shopping. Beleza. Eu ia falar, marotaram. Beleza. Eu acho que os caras tão tiltar de lá. Ah, os caras fortificaram o bagulho. Eita. Ah, ele me deu uma poeirinha aqui. Eu já atirei na bunda do menino. Ah, ferrou. Ah, tá nesse pedinho, meu príncipe. Me. Ah, eu já atirei na bunda do menino. 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 Nossa, impossível entrar por essa garagem. Ah, eu atirei na bunda do menino. Ah, eu atirei na bunda do menino. Ah, não é, mas não. Tá bom. Você deve recuperar o demotivador. Tá na escada. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá no... Onde fica o refém. Boa. Eu entendi, mano. Essas balas que eu dei na... Na... Na mira. Será que eu errei tudo isso, mano? Tirei umas balinhas na mira ali. Parece que eu errei tudo, mas pra mim tava na cara dela. Nossa. Eita, nois. E aí, Thiago? Qual foi, meu Tarso? Você não me querido. Vamos marutar, pode ficar. Ah, mano. Eu queria. Mas os caras me estragaram o round de Valky. Eu vou insistir. Eu vou marutar na... Eu vou marutar na principal. Principal. Principalis? Principal. Se eu errei, insistindo na frente mesmo, ou o Diogo que me trouxe ali. Oh, o menino que é enfermeiro aí, o Samir, não me consegue um atestado médico de antibiótico, não, mané? Tô mó afim de antibiótico e não quero ir no médico. Mentira, crianças. Não façam isso, hein? Vão nos médicos. Não tome antibióticos sem médicos. Isso. Abra... Deu um abraço na sua avó. É. Estude. Estude. Lave a luz de vez em quando. Arrume a câmara. Pratica esporte. Aí... Pegou pesado, né? Faça dieta. Beijo em sua mina. Ah, peguei leve. Vocês pensaram que eu vi uma piada pesadíssima agora. Eu sei que pensaram. Caraca, a gente pegou granada de novo. É, né, pessoal? Tem hora que a gente dá sorte. Fumarote. Marotinho. Marotinho. Eu vou marutar na principal. Fumarote. Como que eu vou marotar se eu não acertei em drone, velho? Pô, essa pistola é muito mágica. Ah, já foi a vislobys. Bomba localizada pelos inimigos. Não foi na principal. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Já estão mirados aqui, ó. Estão subindo do cais. Todos mirados em mim. Pegaram minha câmera já, velho. Que isso? Não é insuportável. Ah, o cara caiu, mano. Vai que vai finalizar. Mano, o cara... Tem mais, né? Eu até emocionei, mano. Pô, que jogo bugado, velho. O cara caiu. Eu dei um bilhão de tiro nele. Foi pra Narn Shiro, mano. Aí eu até emocionei. Meti a cara ali. Derrubei um cara na... Ah, matei um e morri pro outro. Que merda. Ali, burra. Tá meio da torre. Ó, o cara tava caído até agora, mano. Ai, que surtudo, velho. Na hora que eu tirei a cara, ele me levou. Pelo amor de Deus, velho. Eu já tirei no cara... Se eu tirei na boca dele, o tiro foi pra Narnia. E o cara desceu da torre. Nem caiu na queda. Nem morreu na queda ainda. Nosso time inteiro entregando. Atestado médico de remédio seria receita? É! Você falou atestado médico de remédio? Oh, não. Receita, gente. Desculpa. Eu queria falar receita. Atestado médico? Não, eu não preciso. Esses dias, inclusive, a gente tava com tendinite, né? A gente foi no médico e o cara... Ah, você... Ah, Giovanna. É quatro dias de atestado, viu? Aí ele olhou pra mim, assim, e falou... Viu? Falou, é por mim? Tá suave, né? Fazer o quê? Não, eu quis dizer receita médica, pessoal. Devia ter falado que ela precisava passar pela perícia primeiro. Na prêmio do médico, tá ligado? Não, eu quero ver se você não tá me enganando. Vai ter que passar pela perícia. Nossa, olha esses caras, mano. Nossa, olha essa prática, velho. Os caras tão full meme, mano. Esse maluco que eu vi já atirou 43 vezes num cadáver. Camarão sete barbos. Nossa, já passou... Vai 10 minutos. Alguém tá vendo a live... 20 minutos atrasados, né? Claro que o camarão bom é sete barbos. Carregando munição! A gente falou de... A gente falou de... Camarão quando a gente tava pro Fortnite. Eu acho que... Ele não delayou de ir pra ti. Que isso? Valeu aí, Fala Henrique. É nóis, mano. Ganhamos, mano. Casinha é nosso lar, né, velho? Não, isso aí eu não sou pra Tiff, né? Que estragava nossa vida. Tem esse fator também, né? Tem esse fator... E aí, Faique? Vem pra uma livezinha de Rainbow Six Siege com os seus melhores amigos do mundo inteiro? Vem, mano. Vem, mano.